E aí Não tem que ver nada daqui mano Nada Falei cara, são seis e pouquinho da manhã e a gente tá aqui em São José do Rio Preto Pra fazer o que? Se Deus quiser trocar a minha BMW M2 Competition num carro novo Só que é o seguinte, o carro a gente já sabe mais ou menos qual é Tem várias opções aqui dentro, desde caminhonete até carro esportivo E eu vi tudo isso pela internet Então se algum desses carros me agradar e se der negócio Porque eu vou ter que financiar um tanto desse carro Eu vou pra Londrina com um carro novinho, novinho, novinho Desculpa minha voz, tá? Desculpa que eu tô tudo entupido A gente saiu de lá de Londrina uma hora da manhã Agora já às seis e pouquinho da manhã a gente não dormiu E vocês podem ver pelo meu celular, sete e dezoito da manhã E a gente vai pegar esse carro e vai fazer um bate e volta daqui pra Londrina E é o seguinte, pra quem acompanhou o vídeo passado Aconteceu que eu recebi uma mensagem de uma pessoa Um contato firme que eu tenho dizendo que o Renato ia pegar meu carro Essa BMW que tá aqui em frente da gente E me assustar e fazer alguma coisa Não sei se ele ia roubar a BMW Não sei se ele ia colocar num guindaste A gente não sabe o que ele ia fazer Mas o que acontece é que realmente tinha uma pessoa em casa E parecia ser um ladrão, não sei Deve ser algum capanga do Renato, deve ser Se você não assistiu o vídeo passado, assiste Que você vai entender o que eu tô falando E essa mensagem desse contato dizia pra eu pegar meu carro e esconder E fazer alguma coisa Só que já faz algum tempo que eu tô tentando negociar o meu carro E já tava meio que certo um negócio aqui em São Paulo Em São José do Rio Preto E foi que deu pra ver, moleque cara Peguei o Nã uma hora da manhã Acordei o Nã uma hora da manhã O Matheus tá ali dentro do carro Acordei ele e falei assim Matheus, o negócio tá em pé do carro? Se quiser fazer hoje, dá pra fazer? Dá pra fazer Então vamos embora E é isso, moleque cara? Partimos E tamo aqui ó, nessa loja aqui de carro Vamos ver, vamos esperar o dono da loja chegar Porque é muito cedo A gente chegou cedo demais Vamos ver se algum dos carros aqui dele Que a gente tava de ouro já Me agrada E se Deus quiser Esse daí pode ser o meu carro dono, moleque Então vamos esperar ali Ali no quentinho Que tá frio pra caramba E essa BMW aqui ó Vai deixar saudade, viu? Ó o Matheus aqui com a gente Ele é o cara que tava intermediando tudo aí E aí? Fala aí Matheus, quanto tempo que a gente tá conversando sobre esse carro? Cara, tem bastante tempo já É, já tem semanas e meses Todos parece que alguma coisa não dava certo, né cara? É então Alguma coisinha não tava dando certo E aqui tipo, o cara tem opção tipo De caminhonete, de carro esportivo O que que ele tem? Tem, tem caminhonete, tem sedã, tem perua, tem carro esportivo Tem tudo aqui Tem de tudo, né? Tem de tudo Então é isso, moleque cara Só vamos esperar agora o cara, o dono da loja aqui Que eu nem sei quem que é Quem conhece é o Matheus Abrir a loja pra gente A gente vai ser o primeiro cliente de hoje E se Deus quiser vai dar tudo certo Só que é o seguinte O Renato Ele não ia deixar nós impune, entendeu? Tudo que aconteceu A gente foi descoberto como O chefão dos ladrões do container E eu tenho certeza Que ele não vai deixar isso impune E eu tô com medo de revelar esse carro Tipo, se der tudo certo E eu sair com um carro novo Eu tô com medo de revelar o carro Porque simplesmente Porque simplesmente ele pode pegar esse carro E pode fazer alguma maldade, eu não sei Eu não sei o que que tá se passando na cabeça do Renato agora Chegou alguém, chegou alguém, brincade Chegou alguém Acho que chegou, deve ser a secretária Eu não sei Deve ser Não sei Pode ser a dona Pode ser alguma funcionária E chegou mais gente aqui atrás Ó Será que é o dono? Não sei Ah, brincade Será que não vai conseguir, viu? Ah, eu tô Eu tô Eu tô com medo Tá? Primeiramente eu tô com bastante medo Depois de tudo que aconteceu aí Que a gente foi descoberto Muita gente ameaçou a gente Muita gente gostou do que a gente fez também Porque a gente explicou tudo o que aconteceu Mas eu tô com um pouco de medo, viu? Até o vizinho ali ó Já tá abrindo a loja dele, viu? E quer saber de uma coisa? Eu acho que eu não vou ficar com medo desse negócio não Eu vou pegar e vou revelar o carro que é mesmo Só vou ver certinho se o carro faz o meu gosto Mas se fizesse eu gostar Acho que eu já vou falar mesmo Eu quero que se dane O Renato também não vai fazer nada de mal, né? Ele... Só que eu tô com medo do que? Vai chegar com esse carro lá Porque ele já queria pegar esse carro aqui Que vocês... Quem assistiu o vídeo de ontem não entendeu Pegar o carro tipo... Um cara no guindaste da vida Deus o livro, Renato é doido E tem dinheiro Mas eu acho que isso ele não faria não Mas eu acho que ele daria um susto em mim Tipo, roubaria o carro Fizer alguma coisa Igual ele fez com a Modo Jota A Modo Jota Ele deu um presente pro Jota que era CB1000 E depois ele tomou Só que era uma trollagem Depois ele devolveu Então eu acho que tudo isso que aconteceu Ele não vai deixar limpo Ele vai querer dar o troco Ele vai querer fazer uma coisa com o Renato Ele fica pensando 24 horas por dia Acho que ele vai querer fazer alguma coisa mais pesada, não? Então... Eu tenho certeza Mas ele não vai deixar em pôr Então eu tô com medo, mano Também eu tô com medo Mas eu não tô querendo fraquejar Foi cagar, né? Foi no banheiro? Foi Cagou? Caguei Mano, eu acho que era ele que tava peidando dentro do carro É, é, certeza Eu acho que era ele que peidou dentro do carro Tem uma saveira ali? Vai ter um Mustang azul, coisa mais linda ali Bom dia, bom dia, bom dia Meu Deus do céu Loja aberta A gente tá conversando com o rapaz aqui já Com o Guilherme Molecada, eu já dou de cara com essa máquina aqui Que é... Meu Deus, sem Londrina tem uma Mas acabou que eu fui atrás daquela lá e não deu um negócio Que é essa bichona aqui, ó Uma Dodge Ram Night Edition 2.500 Ai, mano Que pode ser essa? Pode ser, na verdade, qualquer carro, viu? Pode ser qualquer carro Pode ser essa BMW aqui Essa BMW não vai ser, viu? Essa daqui não vai ser Porque ela é mais fraca do que a M2 E é uma BMW também, azul É, não faz sentido, né? Mas, mano, a loja do cara aqui é top, viu? Essa, ô, eu gostei E foi o Matheus que arrumou, né? Começou tudo esse... Esse trâmite aí faz umas duas semanas Mas eu não ia fazer isso na correria Porque eu gosto de fazer as coisas com mais pé no chão Mas depois que eu recebi aquela mensagem lá, não tem como Eu já vim, mano, ó, BMW Esse aqui é 320i das novas, né? 322i 2023 Quantos quilômetros tem essa aqui? Essa tá com 5.060 Deixa eu apresentar você aí, pode apresentar? Claro Esse aqui é o Guilherme E aí, galera? Fala, Renan Beleza, meu irmão? Quem conseguiu contar do Guilherme foi o Matheus E tamo aqui, tamo aqui de São Paulo São José do Rio Preto Nunca imaginei vir aqui, São José do Rio Preto O que eu vim fazer aqui? Longe de Londrina, hein? Longe de nada, né, cara? Quantos quilômetros deu? 400km, deu 400 Deu 398 Aperto, aperto Então vou dar uma olhada aqui, viu? Meu irmão, você tá em casa Você tá em casa Fechou, então se alguma coisa me interessar Você leva embora agora Então fechou Se der certo os financiamentos aí, né? Vou dar uma olhada aqui, viu? Vou dar uma olhada Licença Tá aberto os carros ou não? Ah, tá aberto Rapaz, que um... Ui, mano do céu, hein? Brincada, eu não acredito que depois de quase dois anos Tô indo numa loja pra trocar minha BM Desde lá já veio o Saveiro Desde lá já veio o Fusquinha Vai trocar, assim, a minha BM E dá uma olhada no painel desse carro, velho É tudo integrado, mano Tudo, tipo, uma coisa só Mas essa aqui já vou descartar Porque eu não quero uma BM Não quero ela junto, né? Seria ser muito, muito igual Por mais que seja muito mais nova Mas essa aqui não Agora, isso aqui é a máquina, né? Rapaz, do céu Tá fechado? Mas logo, logo eu vou pedir pra abrir Pra nós ver a interna desse carro O que que ele tem aqui, ó? Range Rover Discovery Ó, esse aqui é igual do Elton? Hã? Não, esse aqui é diferente, né? Não é igual do Elton, não Tem uma nuca maior, hein? Tem a nuca? Tem uma nuca ali grande Vamos ver se tá aberto Tá aberto Ah, agora começou um cara mais de família, né? Pode ser que seja uma dessa também Só tem que ver o preço Quanto que será que custa essa aqui? Uns 400 mil, acho Acho que é mais, hein, mano É mais porque ela é novinha Tá com 7 mil quilômetros É, não 71 mil quilômetros? Ah, 300 mil 300 mil, nada Isso aqui é caro É, não Não é tanto minha cara, tá? Mas quem sabe eu não embalo Mas aqui não é tudo minha cara Quanto que tá isso aqui, Fabinho? Quanto que tá isso aqui, mais ou menos? 400 e 20 Aí, ó Foi quase... Você falou 400 e pouco, né? Eu falei que era 500 e pouco, errei Molecada, Mini Cooper Olha que coisinha mais lindinha Ele tá mostrando até a língua pra nós, ó O Mini Cooper, já adianto que não é Porque é um carro mais barato do que a BMW Então, é... A gente tenta seguir sempre a linha um dia Se eu quiser voltar num carro mais barato Eu não vou ter vergonha nenhuma Mas eu acho que agora não é a hora Mini Cooper John Works Rapaz, esse carrinho é bonitinho também, viu? E tá novo, mano Aqui, tem até um negócio aí A fitinha azul Nossa Senhora Olha o botãozinho de ligar Ah Eita, pega aqui no meio Molecada, esse Mini Cooper aqui Ele é forte O pessoal olha por fora e fala assim Ah, é um carro inofensivo É nada Esse aqui é 2.0 turbo Virado no giraia Mas tá bom Esse aqui não é Tá, esse aqui no... Eu vim aqui, na verdade, interessado em dois carros, molecada Dois carros Eu olhei lá e conversei com o Matheus E falei assim, ó Se algum desses carros aqui for o que eu quero Vai ser, se Deus quiser, né? Deus há de abençoar Como já vem abençoando, se Deus quiser Molecada, pode ser essa daqui BMW, qual que é essa daqui? É uma... 200 ou alguma coisa? Eu não entendo muito também, tá? BMW M135 Coisa mais lindinha também, bonitinha Bonita dentro, né? Nossa senhora Ai, tecnológica, hein? Tô linda Nossa O que? Já faz o PIX já, mano O PIX é esse aqui? Já leva o alho também Ah, por isso que é 2.0? 2.0 2.0 Quanto custa, Odessa? Quero ser 200 Ô Toninho 2.77 2.77? Barato, hein? Mais barato do Brasil Nossa, que vinha interna bonita Mais barato do Brasil Rapaz, a interna aqui Que bonita, mano Eu gostei disso aqui também Olha o desenho do banco Rapaz, o desenho é igual das M3 Nova, né? É, as M140 anterior É o mesmo anterior Ah, entendi Ah, é parecido, né? O da M3 tem tipo um plástico aqui Sei lá Mas, mano, a interna desse carro é muito bonita Essa é a M135 M135, né? 2023 deve ser também, né? 2021 2021 O que eu não curto muito na minha BMW Eu fiquei com ela quase dois anos com ela Que a interna da BMW é mais simples Agora essa daqui, meu amigo Olha esse painel tipo, todo TFT Coisa mais linda Os botão aqui tudo Mas assim, pra mim não é agora Essa aqui Essa aqui ia ficar pra lá abaixo Tipo, eu ia trocar no... É, essa aí tá voltando um pouco Isso Mas é um carro lindo também A cor dela é azul bonito Parece da M2 CS O azul dessa Nossa Senhora Ó, esse aqui não é também porque... Já tá um pouco abaixo também, né? Nossa, olha o amigo, dona Nunca imaginei isso Olha, mano Audi TT Não, porque tá abaixo É tão divertido, mano TTzinha Faz TTzinha assim Mas é um carro que eu acho muito bonito É, tá bom demais, mano Um TTS S Line Eu acho que não tem muito também O Renato teve um E não aproveitou direito um branco E eu acho lindo também, mano Acho lindo a interna da Audi também Esse aqui é o painel todo TFT também Ó, 5.000 km 5.000? Ah, não, 58 Mas é um carro top É um carro do dia a dia Então é um carro mais rodado mesmo Mas mesmo assim tá um quilômetro top Tá, mas aqui Não por enquanto Eu acho que não tá Não tá aquele carro Nossa Senhora Você é A45 Esse carro aqui É mais caro que o meu Esse aqui E eu irei voltar As origens da Mercedes Esse taberno Turbo 4 Não, esse aqui é o motor 2.0 mais forte do mundo Ô, louco É o A45 Nossa, que interna louca, velho É A35 esse aqui Não sei qual que é a diferença, tá? Vai Essa interna mesmo Isso aqui, né, cara? Pode ser que seja esse, viu? Eu vou perguntar o preço Essa Mercedes aqui Eu iria voltar às origens do canal Da época da bomba Só que de um estilo diferenciado Tá com 18.000 km Eu lembro que a minha Mercedes Eu andei ela até 50 e poucos mil km Deu trabalho pra mim Só que era a mais antiga, né? Essa aqui deve ser 2021 pra cima Não Olha esse painel aqui, mano Tudo touch É tipo ter um notebook aqui, ó Ai, que saudade da Mercedes, velho E essa daqui é linda demais, mano Essa aqui eu vou perguntar o preço, viu? Só pra vocês Essa painel é demais, velho Olha O preço é uma rica Maquina Olha a saudade desse aqui, velho Mercedes do cinto vermelho, velho Nossa AMG CLA 45 AMG do cinto vermelho Essa caminha era vermelha Essa aqui pode ser... Essa aqui é uns 400 e pouco? 325 325 Aí eu tive uma CLA 45 É Nossa, deu um trabalho Porque era a mais antiga, sabe? Mas essa aqui é nova Essa é 2021 2021 2021 Tá vendida, cara Tá vendida? Tá vendida O cara acertou, hein? 18.000 km novinha Então já tá descartado É, já tá descartado então essa aqui Coisa mais linda essa... Essa versão da AMG das mais novas Tá vendida Pode ser que seja pra mim, né? Ninguém sabe Mas eu acho que... Os carros anunciados na internet Tem mais, né? Tipo... Tem mais carros anunciados na internet, né? É, então... Porque aqui Desses carros que eu tô mostrando pra vocês aqui Uma só que eu me interessei Vocês já devem saber qual que é E tem uma outra que eu tô interessado também Mas acho que não é do pessoal da loja Deve ser consignado de alguém de fora Que não tá aqui E eu queria muito mostrar pra deixar vocês dar dúvida, mano Mas uma tá aqui E eu duvido vocês acertarem, molecada Então eu vou fazer assim, ó Vou fazer assim O carro que eu tô interessado Um tá aqui E o outro não tá Eu vou ver certinho a questão do financiamento Se der tudo certo Provar no meu nome Tudo bonitinho Se meu nome tiver bom na praça A pena financiar no meu Então eu me falo Não quer levar um carro com você não, né? Não, não Vamos trocar o Jetta, mano Vamos trocar o Jetta Esse moto Esse moto é pra trás dele Vamos trocar o Jetta Não, não Um Jetta não Um dia você quer trocar? Eu quero pegar um Nibus um dia Um Nibus? Que cor? O Nibus, mano É o melhor que tem Eu sou apaixonado Ela Ela tem dois anos de canal, mano A história Então é isso Vamos lá ver certinho A questão do financiamento Se tudo der certo Mas se tudo der certo Algum carro vai levar aqui hoje Esse carro aí eu acho muito bonito aí, velho Tô até me arrependendo Eu gosto do barulho dele Eu gosto, mas também É muito bonito Aí, molecada Vamos dar uma voltinha na Dodge Ram agora Só pra nós ver como que é o... É o que o Nibus falou Acho que a primeira vez que eu quero andar Primeira vez que eu vou andar na Dodge Ram assim Tipo Andar, dá uma voltinha Só vou dar uma voltinha Que eu tenho medo também, Deus o livre Ah, bicha é uma monstra também, hein? Vou poder dirigir mesmo? Claro, só Só uma voltinha aqui então Pra ver se é burro mesmo Fechou É de mão no pé, né? É de pé É, aí puxa só daqui e vende ali Vou dar uma voltinha aqui, né? Também não bolou, né? E vai Não cadê no Dodge Ram? Vamos lá Então vai, ó Fecha a porta aí, ó Pra mostrar esse negócio aqui Acho legal, ó Fechou a porta, o estribo Demora um pouquinho, mas ele fecha Aí, ó Pronto E abre aí? Nossa Senhora Não é tal que mais, rapaz Ó Parece que não sai, Alucos Ó, Alucos Obrigado, viu? Vai lá, vai lá Rapaz, a interna dessa caminete é top demais, viu? Hã? Entrou uma talba de cartão aqui Tarde de guardar, cara É que você... Rapaz Rapaz, bicha É uma casa também, viu? Quanto que é essa aqui? Cara, entrou ontem 400 e lá vai bolinha, hein? Vou dar uma conferida Ah, tá bom então 400 e lá vai bolinha Vou dar uma voltinha Mas em torno dos 400, 420, 430 Tá Um pouco mais do que o meu carro, então Um pouco mais do que o meu carro, então Um pouco mais do que o meu carro, então Vamos lá Hããã Deixa eu ver a cabezinha É? Feio de mão foi, né? Foi Rapaz É grande demais, velho Eu não tô enxergando ali, não Eu faço até agronomia agora, velho Vem cá Vem cá Vem cá Nossa senhora Mano Rapaz, que painel é esse, velho O Izaki Nossa, apaixonei Eu já vou vir aqui, eu tenho medo Rapaz, parece que eu tô andando num caminhão Meloniado com essa altura Parece um caminhão Só uma voltinha também Só uma voltinha pra ver se... Ela é mais... Ela não é tão forte, né? Tipo assim, é um caminhão, né? É, é um caminhão Troca aí o cinto, só não vai ficar parada de apixar E tal o negócio aqui Ela é muito grande, velho Muito alta Tem uma coisa... Ó! Desengatada Ó, assim no meio Passou Cara, é muito grande E o puta que pariu aqui E o puta que pariu aqui? Vem do céu Vai filé Vamos dar uma voltinha Também não vou mostrar muito, né? Chega Chega Se for essa aqui vai ser Se não for, tem a outra também pra não ver Rapaz, bucha, esse caminhão Dá medo de quebrar esse Ah, o freio de mão Freio de mão que é no pé Filé! Top demais, velho É muito grande Esqueci de usar o negócio aqui, ó Bom, gente Vou terminando esse vídeo por aqui O segundo carro aí que é pra gente ver Ainda não chegou Infelizmente Vai chegar ou não vai? A cerejinha do bolo Vai chegar ou não vai? Vai É a cerejinha do bolo Eu falei, molecada Um dos carros que eu tô muito com vontade de comprar Mas se der certo o financiamento Porque é um pouco mais caro do que o meu carro Tá aqui O outro tá pra chegar Porque era de um amigo, de amigo, não sei o que, não sei o que E tá vindo Mas é isso, molecada Vamos deixar esse vídeo aqui Em cima dessa Mercedes Pra lembrar da época Soca Mercedes Ah, não sei Pode ser cabonete Pode ser carro E é isso Tomara que dê tudo certo É... Nem dá pra acreditar que sair mais pressa de Londrina Uma hora da manhã Pra quem não assistiu o último vídeo, assiste A gente saiu de lá uma hora da manhã Chegando aqui seis horas da manhã Seis anos frio Quatrocentos quilômetros que a gente rodou Até agora a gente não dormiu Tô com essa cara de cansado Mas se Deus quiser vai dar tudo certo É isso, molecada Acompanha o próximo vídeo E se Deus quiser vai dar tudo certo Obrigado, Matheus, mais uma vez Tamo junto É nóis, molecada E é isso Até o próximo vídeo Fui